O idoso de 69 anos estava em uma fazenda na região de Cristais quando foi atacado pelo animal. Segundo informações da polícia militar, uma testemunha que trabalha na fazenda contou aos militares que foi pegar o boi para o abate e quando chegou ao local, a vítima já estava caída com vários ferimentos pelo corpo e já sem vida. Ainda segundo a polícia, o produtor rural sofreu lesões por todo o corpo e testemunhas não souberam informar o motivo do animal ter atacado o idoso. Daniel França Neves foi sepultado na cidade de Cristais.